E aí galera, passando pra avisar vocês que acabou de lançar um novo emote no Roblox e você pode estar adquirindo ele totalmente grátis, isso mesmo, a palavra que todo brasileiro gosta, grátis e todo mundo que joga Roblox gosta do que? Emote, e ainda mais se for o que? Grátis, pessoal eu vou estar mostrando pra vocês como pegar ele totalmente grátis, pessoal o emote, pessoal, faz isso aqui, olha só, é como se você tivesse aí em cima de um skate, galera ele faz essa movimentação e ele está aqui, galera, é o Vans Oli, tá? ele é totalmente grátis pra nós, ele está acontecendo agora aqui no Mundo Vans, né? ou no Vans Road, pessoal só 11 mil pessoas vão pegar esse item, esse emotezinho aqui, gente, que faz essa movimentação então apenas 11 mil pessoas, então bora lá, como que vai funcionar, gente? vai estar entrando agora, gente, aqui no Mundo Vans entrou aqui, pessoal, é o seguinte, vem aqui em cima em UGC e aqui nós temos, né, as missões pra estar ganhando esse emote, olha só nós precisamos estar completando 10 road quests, né? que são aí 10 quests, né? 10 missões do mundo, ok? alcançar level 8 e completar, pessoal, 6 quests, né? Diária, tá? então 6 missões diárias apenas 11 mil pessoas vão poder estar pegando esse item totalmente graça, tá? então vamos lá, pessoal, espero que a gente seja, né? um das 11 mil pessoas pra você saber se já acabou ou não, a gente vem aqui em UGC, tá? e verifique aqui em quantidade restante pra você ver quantos ainda restam, ok? então vamos lá aqui, gente, lá do direito da tela, tá? as missões, ó, temos aqui as missões principais, tá? as missões paralelas e missões diárias, ok? então aqui, ó, só clicar do ladinho aqui, tá? se tiver escondidinho assim, pessoal, é só vir na flechinha aqui, tá? e pronto qual é a primeira missão principal? escapar aqui da escola do corredor, né? fazer 10 truques e coletar 10 moedas, tá bom? então vamos lá, galera vem aqui e aperta T, ó, pra estar montando aqui no skate ó, vamos tá saindo aqui, ó e aí, gente, enquanto vocês vão tá saindo aqui da escola vão tá pegando as moedinhas, tá? e vão, gente, pulando, ó aperta 1 aperta aqui 2, 3, 4 pra tá fazendo também aqui, ó, os truques, tá bom? então aí pra tá completando tudo aqui, ó só de você saltar, galera, olha só vão saltando, saindo da escola saltando vocês já vão tá completando aqui, ó os truques, tá bom? olha só, saltei aqui mais uma vez completei, né? o primeiro, galera agora vamos tá pegando aqui 10 moedinhas, tá? que são esses waffles aqui pelo caminho, ó cheguei aqui, gente, pronto já também já escapei, ó do corredor, ó só pronto já coletei isso daqui também agora falta só as moedas vocês podem tá coletando aqui se vocês acharem muito difícil a gente fazer isso em cima do skate aperta T e tira, né? o skate aqui e pode tá coletando as moedinhas andando mesmo, tá bom? mas aí, gente, fazendo o skate aqui ele é muito mais rápido, ó mas você pode tá aqui, né? indo até o lugar depois coletando a pé, ó falta só mais uma pra mim certo? vou estar aqui, ó passando aqui e pronto já completei isso daqui pra vocês seguirem, gente vem aqui, ó o GC aqui em cima pode ver aqui, ó que eu completei, né? três quests aqui do mundo e aqui tá contando, gente uma, né? do daily quest que vem aqui, ó na missão diária, gente vamos tá aqui, ó eu fiz alguma aqui que eu não vi, né? mas aí, pessoal temos aqui agora é... apaixone-se por dois mil prisioneiros como assim, galera? né? é só ficar aqui, ó pulando, ó tá bom? vão fazendo assim andando e pulando que vai tá com os tantos aqui pra vocês e coletar 50 moedinhas, ok? as missões diárias, gente pelo que eu percebi é... vocês vão tá completando agora né? porém, pessoal depois ela vai sumir então vou mostrar pra vocês eu não sei se vai aparecer, né? depois de tantas horas tipo, sei lá 12 horas ou 24 horas, tá? é... logicamente, né? usando a lógica, sim seria depois de 24 horas mas, pessoal pode ser que seja aí, né? depois de 12 horas igual alguns jogos fazem, ok? olha só vou tá completando agora aqui, ó eu acho que eu já também tô subindo de nível aqui, só fazendo isso, ó andando por aqui assim e pulando, ó porque assim, gente pulando desse jeito que eu tô fazendo aqui então tá fazendo combos também, ó tá? aí aperta 1 aperta 2 assim, ó vão fazendo aí os combos, ó tá bom? é assim que funciona enquanto isso, né? vão pegando as moedinhas que eles respawnam também, tá bom? então, ó vão fazendo aí e GG ó, galera completei aqui, ó né? o do prisioneiro ali que era tipo tá andando aqui só agora é só pegar as 50 moedinhas, tá bom? vocês podem, galera assim que vocês terminarem lá a primeira vir pra cá, ó aqui e viajar pra França aperta aí aqui, ó e vamos teleportar vocês, né? aqui na França, certo? vem aqui, ó já abriu, gente outras missões principais pra vocês, ó de achar 10 baguetes, né? visitar 3 lojas vans e fazer 50 truques aqui no bol, né? e aqui, pessoal temos ainda, né? as moedinhas diárias vocês podem estar pulando também, tá bom? mas assim não vai estar contando aqui pra vocês, né? no caso olha só, pessoal tô level 3, tá? então vocês vão seguindo aqui e aí, gente vamos estar completando então o bol que ele fala aqui pra gente, ó aqui, ó ponta em bol você não tá vindo aqui, ó aperta T, né? e é aqui, galera você vem aqui, ó vamos aqui pulando, ó vamos pegar essa plataforma aqui aperta T ó, vai pulando assim, ó tá vendo o risquinho aqui, ó? pode fazer isso já vai estar completando um monte pra vocês, ó vem aqui tá? ó, vem aqui pula, aperta T e ó, não deixa a gente abrir essa barrinha, mas assim senão vocês vão cair, ó só de fazer isso olha só o quanto que eu tô completando, pessoal então é só vir aqui né? nessa barra aperta T pra sair, ó vem aqui T pra colocar de novo opa vir aqui venha pra cá, ó aperta T ó, gente então não deixa essa barrinha ficar no vermelho senão vocês caem, tá? aí tem que estar controlando aqui, no meu caso no mouse, ó tá entendendo? aqui, gente até inclusive peguei uma baguete aqui sem querer eu acho que é que tava aqui dentro tá? eu caí ali acho que deve estar caindo em cima de uma baguete ali também então aí, né? sobre isso ó, galera vou tá aqui fazendo já vou tá completando já já isso aqui, ó falta só mais três aqui pra mim e é bem rapidinho, ó pronto completei aqui gente, esse daqui, ó agora eu preciso também de pontuação aqui combinação de cinco mil vamos ver aqui, galera aí, pessoal aqui, ó pra visitar as lojas é o seguinte, ó temos aqui duas lojas pra cá ó, tem uma aqui vamos aqui em cima primeiro, ó tá? vamos tá saindo daqui vamos tá vindo nessa daqui, ó entramos ó, pronto não tá saindo já contou um, né? não tá saindo agora aqui pessoal vem pra cá, ó e vamos tá entrando nessa outra aqui, ó pronto dois não tá saindo dela né? e vamos tá indo pra essa outra aqui do lado olha só tá bem facinho essa daqui, né? não tem segredo nenhum ó, já completamos e já liberamos uma outra aqui também de viajar, né? 10 mil estudos só vim aqui, ó no GC e verificar nós fizemos já, gente seis quests do mundo né? já tamo olha só level 5, galera muito rápido muito, muito rápido, né? e falta só uma diária aqui, ó deixa eu ver qual que falta a diária pra gente fazer né? coletar 50 moedas tá bom? então, pessoal vão vir aqui, ó e vão tá coletando as moedinhas pelo mapa também, né? vem aqui, ó sempre gente anda pulando, né? com o skatinho e aí apertando o 1 aqui, ó por quê, ó? vou colocar o skate pra você aqui embaixo, ó tá aqui, né? vocês podem fazer 1, 2, 3, 4 e F tá? pra vocês aí tá fazendo os combos de vocês, ó e aqui as manobras também, tá bom? então aqui são as moedinhas, né? e é assim que vocês vão tá fazendo aí, galera olha só tá bom? e os estudos vocês vão tá aqui, ó só pulando, gente ó vem aqui, ó faz assim pula e aperta qualquer tecla assim, ó vai tá contando pra vocês como estúdio também tá bom? viajar, né? 10 mil estúdios que a gente precisa aqui, ó então vem pra cá, ó sobe aqui tá bom? olha só temos uma baguete aqui em cima vamos tá pegando ele aqui também opa tirou o skate, né? se for preciso só vem aqui, ó pegamos aqui a segunda baguete pra vocês passarem, galera de um lado pro outro por exemplo tem esses fios aqui, ó vão tá vindo aqui pula e aperta T bem rápido e aí tem a barrinha, ó tem que tá pulando, gente não deixa essa barrinha não é coisa, ó cheguei aqui do outro lado tá? porque em alguns lugares como esse a gente pode tá pegando também moedas tá? mas também, gente por exemplo pra cá, ó tem uma baguete ali em cima tá? então o que a gente vai fazer vem aqui, ó vamos pegar essa moedinha tá ali no meio vem aqui na corda pula aperta T mira bem, tá? e vai pulando assim, ó não deixa a barra cair tá bom? senão vocês caem lá embaixo tá? daí tem que tá subindo tudo de novo então, pessoal o segredo disso daqui né? é o skate e ir pulando tá? daí aquela barrinha, né? lá em cima, ó ui! aí, ó ai, meu Deus senão eu vou cair, ó vem aqui e aperta T muito rápido e pegamos a terceira baguete aqui não precisa ser, pessoal nessa ordem que eu tô fazendo tá bom? pode ser na ordem que vocês quiserem aí, ó então, olha só deixa eu ver onde tem ó, tem outra baguete ali pode tá aqui, ó pulando tá? e vamos tá pegando a outra baguete pra cá, ó aqui é a mesma coisa porque pode ver, ó que aqui tá, né? como se não tivesse nada tem que colocar aqui o skate aqui, ó vem aqui assim pulando também, galera ó saltando, né? pra não cair aí vem aqui aperta T, né? pra tirar aqui o skate e vamos tá pegando a outra baguete aqui, ó e nisso a gente também tá completando né? pegando aqui as moedinhas, gente tá? olha só tem mais moedinhas aqui, ó vocês podem estar colocando aqui o skate pegando essas moedas aqui, ó olha só que legal então é assim que funciona aí tá bom, pessoal? aqui, galera ó vindo pra cá temos mais baguetes tá? aqui, ó aqui, ó bem nesse lugar aqui, ó pode ver tem um menininho ali inclusive a gente pode tá pegando uma missão com ele aí vai tá vindo aqui, ó pula aqui e vamos tá pegando outra baguete que é a quinta, ó deixa eu ver aqui como é que estamos nas missões vamos aqui em cima ó, já fizemos seis tá ó, como vocês podem ver gente, também tem outra baguete aqui, ó nesse lugar o que vocês vão tá fazendo, ó vem aqui ó, bem nesse lugar aqui vamos ver, gente assim se a gente pega fica de costa aqui e ó, pegamos, tá? então faz assim, gente que vai tá pegando a baguete ali em cima que é meio difícil tá pegando ali, ó aqui vocês podem tá ficando ó, 180 segundos no ar o que eu indico que vocês fazerem? ó, vem aqui, ó nesses lugares mais altos tá? assim, ó vai indo, gente e salta, ó deve tá pegando bastante, né tempo aí no ar ó, galera aqui tem um ônibus certo pra cá, ó tem outra baguete ok? vamos tá pegando ela aqui, ó pegar ela aqui pronto, ó sete baguetes já ó, galera falta agora só uma moedinha ó, ela tá pegando a moedinha aqui pra tá completando, né a última missão diária minha pode ser que de vocês seja diferente a missão tá bom? aí, olha só três missões diárias aqui então, como eu disse pra vocês eu não sei, gente se vai precisar, né tá pegando aqui a cada 12 horas ou a cada 24 horas então, fiquem entrando no jogo pra verificar se já está liberado mais missões diárias pra vocês ok? um salve aqui, ó pro AFKzinho, né uma florzinha aqui do canal salve, salve ó, pessoal aqui, né tem essa parte aqui vocês passam nesse portão tem uma baguete aqui, tá? tá pegando ela aqui, ó e vai completar oito e já aqui também no mesmo lugar acabamos de pegar aqui tem outra pra cá, ó vamos aqui pulando, ó e nove falta só mais um agora ó, pessoal nossa última baguete tá lá em cima ó, como vocês podem ver tá lá em cima daquele prédio, né de teto de vidro ok? vamos tá vindo pra cá, ó nesse lugar aqui ó e aí, pessoal nós precisamos tá chegando lá em cima é pra isso, né nós precisamos de uma corda então vem aqui vem pra cá, ó vem aqui vai tá subindo aqui, ó tá? e é o que eu falei pra vocês ó, vão pulando gente, com cuidado ai senão vocês vão cair tá? aqui eu acho um pouco difícil de tá subindo ok? se vocês caírem vão ter que voltar lá pra tá aí fazendo a missão, ó aí, ó vem aqui então, ó tá aqui nesse prédio pode ver que é perto daqui, ó vem aqui nesse prédio aperta T aí vão pulando não pode deixar essa barra aqui, ó é... esquentar, tá? senão vocês caem, ó que aconteceu isso com vocês, gente? reseta, tá? aí, galera sempre verifica então qual é o que é do teto de vidro é esse daqui, tá? pra vocês acharem tá vindo aqui aperta T e vai pulando não deixa a barrinha chegar no vermelho senão vocês caem e cuidado com a curvinha, ó tá? pula aqui pulou, tá? então muito cuidado, gente quando for fazer essa curvinha aqui se vocês pularem vai cair tenta pular e vir pra cima, então certo? tá vindo aqui, ó e a última baguete tá aqui em cima, pessoal peguei ela e completei, né mais uma quest aqui já abriu outra pra mim também de tá pegando aí, galera 100 moedinhas então assim se você não conseguir fazer, né alguma a gente vai deixando mas tem que tá completando, né senão não vai mudando aqui e olha só deixa eu mostrar pra vocês já fiz 8 de 10 ó, completei, gente a missão aqui de ficar, né os segundos lá no ar então vamos fazendo assim aqui e vai tá completando essa missão também ó, pessoal fui completando aqui, ó falta só uma quest agora né e aqui, galera é... subiu um nível só então tá bem fácil né por exemplo vamos supor que eu não consegui aqui completar a quest sei lá de algum né aqui do mundo, ó então pode ver que tá sobrando um tô com duas quests aqui das principais pronto, ó completamos vamos ver se contou pra gente é, gente a questão aqui paralela não conta olha só então acabei de completar aqui, né a paralela e não contou pra mim então tem que ser aqui, ó as principais, tá e aqui as diárias, então pra tá contando, tá bom ó, só falta, né aqui mais uma moedinha pra tá completando a última missão principal e pronto completei, gente e olha só 10 de 10, tá agora é só alcançar aqui o level 8 pronto, né e completar aqui, gente é, o diário que vai ser assim que né, atualizar pra gente não sei então em quanto tempo, né vai estar atualizando essas missões diárias pra gente então fiquem atentos aí, certo ó, pessoal aqui pra subir de nível o nível fica contando aqui embaixo ó deixa eu mostrar pra vocês que é o nível 7, tá aí se não tá vindo aqui, ó e ficar fazendo manobra pode ver que tá contando os negócios aqui pra vocês, ó então vem aqui fica fazendo as manobras ó, apertar 1 isso aqui é espaço e vai estar subindo aqui é a pontuação de XP pra vocês, tá pode ver aqui, ó que o meu já vai estar subindo vai estar vindo essas barras assim, ó e essas aqui que conta como combo pra vocês, tá então que daí vai estar contando aí quantos combos vocês fizeram ficar andando aqui pra essas barras ó, dá bastante XPzinho pra vocês, tá é que aqui eu sou bem ruim aí, ó deixa eu pegar essas barras aqui ó, vai pulando assim, ó vai estar contando combo se você chegar aqui nesse combo aqui na contagem de 5 mil né, fazendo essas barras aqui vai estar subindo de level nessa missão aqui do lado esquerdo ó, vem aqui, ó vai pulando assim, ó tá, se fizer aqui um combo de 5 mil GG pra vocês então fica nessa barra aqui, gente que eu indico pra vocês, ó vão pulando assim, ó fazendo os combos aqui tá fica aqui, ó ó, passei aqui de nível né, eu acho ó, gente cheguei aqui, ó 8 de 8, tá então fiquei aqui, gente só pulando, ó vem aqui nas barras, ó vai ficando assim tá, vai fazendo essas barras aí só que como eu disse, né é bem é bem difícil tá fazendo aqui, ó de tá controlando, ó complicado tá controlando então vamos fazendo essas barras aí vai ficar pulaninha né, que vai estar contando aqui os XP's pra vocês, ok aí, pessoal fiquem atentos, né quando atualizar aqui as missões diárias de vocês vão tá completando mais 3, né vai vir aqui o GC vai estar tudo curtiquizinho aqui ó, tudo completinho, né mais 3 aqui pra tá completando 6 e aí, pessoal talvez tenha que estar clicando aqui, né e vai estar pegando um emblema não é prompt, tá a não ser que tenha alguma coisa diferente, né que venha prompt mas normalmente, gente como o item aqui, ó Roblox, tá vai ganhar só um embleminha e ele vai, né pro inventário de vocês lá na parte de emotes, ok daí você vai estar vindo aqui, ó vem inventário tá aí, gente vai vir aqui, ó no inventário e vai vir aqui na parte, ó de emotes, tá e aqui, né vai estar aparecendo tudo que você tem e ela vai estar aparecendo aqui, né se vocês pegaram ela, gente com emblema certo? ou então se aparecer o prompt mas eu acho que é só emblema quando é assim, do Roblox mesmo, né no caso, igual esse daqui que não tem como comprar né, galera então, aí, galera aí, pessoal vai aparecer como emblema pra vocês quando é assim do Roblox, tá daí ele fica lá no inventário de vocês então, fiquem de olho, gente na missão diária, né se vai estar aqui atualizando, então a cada tempo ok e vamos ser, né um dos 11 mil a pegar esse item totalmente grátis ok, pessoal então é isso, galera espero que vocês tenham gostado ajudando vocês boa sorte a todos até a próxima e até a próxima e aí Obrigado.